Salve, salve, família mais chave, mais topada do país Como é que vocês estão? Do país e do mundo, né? Não pode esquecer aí dos parceiros que falam com a gente de fora do país também Como é que vocês estão, família? Tudo de boa, a gente está tudo suave, graças a Deus Deus no controle sempre, na verdade E, com fé, a gente corre atrás dos rechates, na verdade Olha lá, era um videozinho rápido hoje Só pra mostrar pra vocês um evento que a gente foi Que a gente vai, né? Foi, já tô vindo no futuro Um eventinho top que a gente vai Esse final de semana agora Vou ver se esse video, hoje é sexta Ver se esse video vai pelo menos amanhã pra vocês Que ainda tem um video da revisão dela que não foi ao ar E provavelmente vai depois disso É um eventozinho top que a gente vai Um parceiro da gente marcar ele aqui embaixo O Alisson Xavier chamou nós aí E vai ser uma satisfação enorme Lá num evento Vai ser um evento de grau e acho que de motovlog também Na cidade de São Caetano, Pernambuco, aqui pertinho de Caruaru E a gente vai comparecer A gente vai se encontrar, quem quiser ir com a gente A gente vai se encontrar às oito E a gente vai chegar umas oito e meia mais ou menos Vamos tentar sair o mais pontual possível Pra sair de nove horas Lá da rodoviária aqui de Caruaru Encontrar as motos lá Pra de lá a gente pegar a pista E ir lá pra São Caetano Aí quem quiser Colar com nós aí Só aparecer lá Acho que a galera vai começar a chegar de oito Eu falei que a gente vai chegar de oito e meia Porque a gente sempre se atrasa Quem conhece a gente aí sabe A gente nunca chega pontual É um milagre Então a gente vai fazer de tudo Pra chegar lá no máximo de oito e meia Aqui de nove horas a galera vai sair de lá Então vocês querendo aí Participar do rolêzão De Caruaru e região Põe a gente lá de oito e meia Na rodoviária aqui de Caruaru Que vai ser top Um pôneitão aqui do lado Tá família? Vamos levar um adesivo aí Um adesivo não, né? Vários adesivos Eu tô meio enrolada falando aqui Muita coisa pensando Vamos, filho Vamos levar aí o adesivo pra galera Pra muita gente ainda Que não tá com o adesivo da gente Depois a gente tem que fazer até uns Sorteios aí Pra vocês E adesivo De capacete E umas coisas aí Fechou? Vamos fazer também Dava pra gente fazer antes A gente não fez Mas a gente vai se programar Pra fazer Pode crer E em dezembro A gente vai fazer uma viagem Alô galera de Gramado aí Quem for de Gramado Quiser encontrar com nós aí Depois eu vou passar só o nome do hotel aí Encontrar com a gente Gravar um vlogzinho A Rafa tá dizendo que o cara aqui da frente tá no celular e tá estressado Empinei ela sem querer agora Chamei no grau aqui A primeira vez já emitei ao vivo e a cores aí pra vocês Gelei Foi a saída O sinal, irmão Que cara louco da puxa é esse Ai meu pai Nem eu esperava que ela fosse subir ali duas vezes em seguida Eu vi Na frente também Foi um sustinho de leves É isso galera Sai com a MT causa um pouquinho de pânico Em quem pilota Causa um pouquinho de pânico em todo mundo Na verdade Ela é nervosa Olha o monitor Porchando pra nós aqui Vocês ainda querem a entrada Onde é que é pra a gente ir aqui Resolver um negócio Onde é que é a entrada pra gente ir? Onde é a entrada pra gente ir? Eu não me lembro mais não Vou entrar aqui atrás do shopping Perdi a entrada ali Foi emoção Me emocionei ali Andar na MT É pra ser emocionável Vira e mexe Você tem um sustão Bora filho Olha que ele vai entrar Valeu E agora Nós vai por onde? Não vai passar que o negócio é por aqui Não vai por aqui Eu acho que dá mais fácil Agora não passa mais não Empareoso Retro aqui Eita poxa Olha eu alarmando os caldos Minha gente Meu filho Foi mal aí Export Tu acha que por ali não vai não? Vai não né? Vai por aqui Ah por ali é contramão Pra entrar na próxima Pra entrar ali atrás O caminhãozinho tá engrenado aqui Vai fia vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí É nessa rua de trás, né? Esse parece que é na de trás Eu perdi ele aqui em Caruaru, família E gravando um vlog aqui Vlog não, um botão vlog, né? Que nunca mais nós gravou Encuxei perto do cara aqui Ele ficou com o que ele passa, doido Como é que eu tô procurando o endereço Eu vou descer essa rua, se não for, é a de trás Vai, filho Vai Placa de pare Quem anda de moto já não presta Se eu não parar numa placa de pare, pronto Eu sou uma apedrejada aqui É por aqui, né? Deixa eu dar o retorno É melhor Que é contra a mão Que merda Eu vou dar o retorno por aqui Vai, filho Vai Vai Eita, demora Carreta Olha a placa de pare onde é agora Entrei na rua sem saber Era a rua certa Era essa rua, mano Vou pegar aqui uns exames Da minha mãe Eu vim com ela uma vez Já não sabia mais onde era É aqui, é? É nessa? Quer que eu pare ali? Não, porque tá aqui Tá aqui, é a garagem Peraí, família Que eu já volto rapidinho Peraí Can I be your superhero Superhero Can I be your 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 superhero